E vamos então falar lá do lado do Rio de Janeiro, dos torcedores que já estão animadíssimos. Antes de passar a bola pra você, Marcos Lacerda, eu vou tocar aqui com a Fernanda Pizzotti, que tem informação exatamente sobre a expectativa dos torcedores. Vai falar um pouco também do time, escalação. Pizzotti, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Thaís Dias. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O Flamengo vem buscando o penta campeonato na Copa do Brasil. O Flamengo que é o atual campeão da Copa do Brasil num ano muito complicado. Os torcedores por aqui estão receosos, mas ao mesmo tempo confiantes que tem muitos jogadores talentosos na equipe que podem decidir a partida de domingo. O Flamengo esse ano disputou oito títulos e até agora não conquistou nenhum. Vive uma crise enorme dentro do clube, enfim, brigas, títulos desperdiçados, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Sampaoli provavelmente tudo indica que não será o técnico do time na temporada que vem. E aí os torcedores não entendem o que ele vai fazer à frente do time nesse domingo lá no banco de reservas. O Flamengo vem numa fase muito complicada. São três jogos sem marcar gols, ele que precisa de um gol pra levar essa disputa pras penalidades, né? Então o Flamengo há três jogos sem marcar. Isso não acontecia há sete anos pra gente ter uma ideia aí do problema que foi criado dentro do Flamengo. No entanto, o Flamengo tem uma história recente, né? Foi campeão brasileiro dentro do Morumbi em 2020. Nos últimos três confrontos contra o São Paulo, venceu os três. Tá fora do G6 no Campeonato Brasileiro e o título garante a vaga direta na Libertadores. Então, diante dessa crise toda que o Flamengo vive, conquistar o título no domingo no Morumbi vai dar uma acalmada nos ânimos. Mas não apaga o ano horroroso que o time do Flamengo fez por aqui, Thaís Dias. É, e agora eu vou passar, episódio, pro Marcos Lacerda. Esquece a sua parcialidade. Esquece esse copo, essa água botafoguense, Marcos Lacerda. E fala a real. Água benta. Fala a real agora, como jornalista isento. O Flamengo não é um time de você subestimar. A gente tá falando, lógico, que o São Paulo tem uma vantagem, tá com o time organizado. O Flamengo tá com a casa meio desorganizada, mas tem um elenco estrelado. Um elenco que sabe fazer o papel quando quer. E aí? O problema do Flamengo hoje passa pelo Jorge Sampaoli, né? Assim como, agora há pouco, o Bruno Camarão falou que é fácil saber a escalação de São Paulo. Que São Paulo já tá preparado. A gente não sabe o que o Sampaoli vai inventar nessa próxima partida. Ele até hoje não repetiu uma escalação. E possivelmente não vai repetir a escalação comparada ao último jogo. Porque tem a volta do Gabigol. A Rascaeta treinou e vai voltar também. Pelo menos o primeiro tempo de jogo ele tem a condição. A gente não sabe se vai atuar os 90 minutos por completo o Rascaeta. Mas o grande problema é o Sampaoli. Ele vai inventar de colocar o Davi Luiz de camisa 10, o Gabigol de lateral esquerdo, o goleiro. Qual que será? Vai ser o Matheus Franço ou vai ser o Rossi? Se é que eles vão jogar de goleiro ou vão jogar de atacante? Enfim, esse é o grande problema hoje do Flamengo. Ele não tem uma regularidade de jogo. O Flamengo pegou o Botafogo, ganhou do estádio Newton Santos uma partidaça. E na partida seguinte ele poderia repetir o mesmo feito e mexer na equipe completamente. As partidas boas do Flamengo nesse período, que não foram tantas no Campeonato Brasileiro, assim como na Libertadores, na partida seguinte não teve sequência. O placar é fácil para o Flamengo? É. 1x0 vai para os pênaltis. 2x0 também dá para se vencer. Porém, a questão é como o Flamengo vai se portar dentro de campo. Que não basta ter os jogadores que o Flamengo tem, o plantel que o Flamengo tem. E se não tiver uma organização tática, se não tiver uma lógica, o que o Sampaoli quer colocar para os jogadores em campo.